O Calixtro Júnior está lançando hoje, logo depois daqui a gente vai para a Câmara, onde ele vai lançar o livro dele sobre esse episódio, todos vamos ganhar um de presente, da Cristina e do Júnior, maravilha, e ele vai começar justamente aqui do trevo, entre a Aurora e o Lábado da Magalhães. Então a gente vai ver se ver, se não a gente não vai acompanhar, e aí vamos só um pouquinho. Bom pessoal, boa tarde a todos, é uma alegria muito grande poder receber todos vocês aqui hoje em Lavras, especialmente para mim, que morei muito tempo aqui em Lavras, não sou natural daqui, minha esposa é, tem uns filhos aqui, temos raízes aqui lá. O motivo da nossa reunião aqui nesse local, porque por aqui passou a troca de tempo vasques, com o objetivo de invadir Lavras da Mangabeira no ano de 1910. Esse trevo aqui, na verdade esse local aqui, chama-se Lavras do Saco, é um sítio antigo aqui de Lavras, data de Seis Marias de 1770, ainda Francisco Xavier Ângelo, sobre Francisco Xavier Ângelo eu vou falar um pouco melhor sobre ele lá na Câmara, foi um dos pioneiros aqui de Lavras e da família dos Augustos, mas nessa estrada que vocês estão aqui, a direita, na sua direita, vai estar no Riacho do Rosário, o Riacho do Rosário, como o próprio nome diz, é um local composto por vários sítios, por várias pequenas povoações, e tem o riacho com esse nome, obviamente, a cerca de 800 metros, a um quilômetro ali, esse riacho passa, logo ali vai cair no Rio Salgado, um pouco mais à frente, ele é um pequeno afluente do Rio Salgado, e acho importante, porque a partir dele se alavancou muito a agricultura aqui em Lavras, nos primórdios, com algodão, com fumo, com várias culturas, então várias famílias plantaram a agricultura de subsistência aqui, e, enfim, é um trecho para Lavras da Mangabeira muito importante economicamente e historicamente também. Daqui para Iborepi, que é um distrito daqui de Lavras, Lavras tem seis distritos, tem a sede, tem mais cinco. Essa estrada aqui dá o distrito de Iborepi, talvez seja o menor de todos, né? Cerca de 11 quilômetros daqui é Iborepi, de Iborepi para Aurora, são mais 12 ou 13 quilômetros. Então, por dentro aqui nessa estrada, é Aurora a 23, 24 quilômetros, né? Essa estrada é relativamente nova para Iborepi, construída ainda no início da década de 60, entre 60 e 62, por aí, e antigamente existia a antiga estrada da Ribeira do Salgado, uma estrada colonial pela qual se fazia a travessia entre o Cariri e o Icó, que era o principal ponto comercial do estado, né? Ainda, onde passou a Comissão Científica de Exploração, ainda em 1859, é uma estrada que antigamente ficava na margem direita do Rio Salgado, por lá, cerca de, acho que, uns 800 metros daqui também. Essa estrada é relativamente nova. Aqui, por essa estrada que dá o Riacho de Rosário, a gente tem vários sítios. Daqui, um pouco de quilômetros, um quilômetro é o Logradouro, depois tem o Junco, Melancia, Buxacha, vários sítios que constituem esse complexo, que é o Riacho de Rosário. Calabaço, que é o principal que a gente vai falar. Daqui para o Calabaço dá cerca de 5 quilômetros. Do Calabaço até Caririassu dá cerca de 50 quilômetros. Então, na época de Caririassu, que era chamado de São Pedro até Lavras da Mangabeira, esses cangaceiros percorreram cerca de 55 quilômetros. Então, o trajeto mais ou menos foi esse. Então, Quinto Vásquez, ele sai da Serra de São Pedro, na época, mais precisamente do sítio Bico de Arara, na época sítio, hoje já zona urbana de Caririassu, na noite, no interdecente, cerca de 6 horas, do dia 6 de abril, então, é 6 de abril de 1910. Então, ele junta cerca de 50 cangaceiros e sai a cavalo, os cangaceiros a pé, carregando, obviamente, todo o instrumento necessário para a invasão à Lavras e vem percorrendo essa estrada cerca de 55 quilômetros. Ele sai de lá por volta de 5 da tarde, 6 da tarde, vem chegar no sítio Outeiro, que vai ser a nossa segunda parada, um pouco mais à frente, ali na casa do Major Eusébio Tomás da Quino, o homem de uma história brilhante, que vai ser também destrinchada a história dele aqui por nós, por volta de 7 horas da manhã. Então, ele chega às 7 horas da manhã, lá na casa do Major Eusébio, lá ele manda dois bilhetes, eu vou falar um pouco melhor sobre isso lá, avisando ao coronel Gustavo que tinha chegado, que se rendesse, avisando ao coronel, ao comandante da força policial, que também se rendesse. E aí é um ponto dessa história, desse trajeto, desse itinerário, que eu vou falar um pouco melhor. Mas foi por aqui, por essa estrada, antiga, ainda da época, essa estrada foi construída, pelo menos, em 1830, por aí. É uma estrada que tem histórias muito bonitas, como, por exemplo, a história do padre Luiz Antônio Marques da Silva de Maranhos, chamado padre Luiz do Calabaço. É um personagem aqui da história de Lavras, que a gente tenta resgatar por ser brilhante, até. O padre Luiz do Calabaço era um padre paraibano, que foi deputado, riquíssimo, chega aqui em Lavras por volta de 1829, e se estabelece até 1853. Ele passou um longo período sendo padre aqui em Lavras. E a curiosidade é que ele não morava na casa paroquial, se recusava a morar na casa paroquial. Comprou uma andada de terra no sítio Calabaço, construiu uma casa, que ainda hoje existe, essa casa, apesar de desconfigurada, mas ainda hoje existe, não é, Vicente? Vicente é nativo de lá. Uma casa, as paredes enormes, ainda construídas pelos escravos, e morava com a esposa. Por que não, hein, senhora? Naquela época, morava com a esposa e teve cinco filhos com essa esposa. E aí o padre Luiz do Calabaço, a gente acha, paraibano de Sousa, foi deputado, irmão do ex-padre de Sousa também, foi deputado e riquíssimo, né? A gente vê pelos vários registros historiográficos sobre a história dessa figura, extremamente importante. Então, o padre Luiz do Calabaço vem a falecer por volta de 1862, deixa a viúva com os cinco filhos, e aí depois ela casa com um cidadão chamado Antônio Caetano de Galeza, esses filhos crescem, e corre as lendas por várias gerações de rosarianos, as pessoas que nascem aqui no Jacho Rosário, sobre mula sem cabeça, que ficava escaramuxando na estrada de madrugada, mula sem cabeça, cabeça de fogo, por causa da mulher do padre que aparecia nas noites de luz cheia, né? Então, essa estrada é riquíssima de história. A história de Lavras, eu sempre bato nessa tecla, é uma das mais ricas, não só dessa região, mas de todo o estado do Ceará. Um dos capítulos é esse, o padre Luiz do Calabaço, que infelizmente ainda é negligenciado, mas aos poucos, a partir do incentivo da Secretaria de Cultura, da nova Secretaria de Cultura, essa nova fase que Lavras tem, a partir de Cristina, vem se resgatando essas histórias, né? O viacho é perene, esse viacho? Esse viacho não, é intermitente, mas... Ele está perene agora. Está perene depois do açude, né? O viacho foi do açude. Foi construído o açude, o açude que caiu, se abre as compotas, ele cai no Rio Salgado ali. O cangaço não era, né? Não, não, não. É até difícil de arranjar a água. É. Agora, se você passa ali na barragem, está seca, né, Vicente? A barragem logo à frente, né? Mas as que estão acima, está tudo barro. Mas as que estão passando, né? Pois é. Então, é a partir desse trecho aqui, que se desenvolveu muito. Os filhos de Fideraline, os augustos, herdaram essa unidade de terra aqui, de Francisco Xavier Angelo. Vários deles tinham propriedade aqui na Melancia, inclusive o Honório. Daí daqui saia, tinha muito engenho de rapadura aqui, cerca de 44 engenhos. Teve época que existia 44 engenhos funcionando nessa região aqui. Foi uma região riquíssima, que exportou rapadura, açúcar, para toda essa região aqui. a gente chegou ao estado do Ceará. Foi uma das regiões mais ricas aqui do Ceará. Daqui a 5 quilômetros, a gente chega no Calabaço, onde nosso amigo Vicente aí reside. Várias outras pessoas. Foi lá onde nasceu, nasceu Joário Vai Macedo, um dos maiores escritores desse estado, né? Dimas Macedo também, da Academia Cearense de Letras, Lavrense. Todos eles migrados aqui do sítio Calabaço. Viu, Júnior? Chegar lá na casa que você falou, os que ainda tem paredes delas. Lá do Padre Luiz, né? Lá do Padre Luiz. Se quiser parar lá, a gente... O Padre Luiz tem muito escravo, muito gado, né? Quando ele morre, deixa uma confusão danada aí. A mãe dele vem requerer a herança dele com a mulher, né? Aí depois a mulher logo casa com um cidadão chamado Antônio Caetano de Galiza. E aí um dos filhos desse casal vende a propriedade, ele ainda de menor, e quem era o tutor dele, era o irmão do Padre Luiz, que era padre também de Souza, vende a propriedade a um cidadão chamado Joaquim Lobo de Macedo, que era o capitão Joaquim Lobo de Macedo, casado com Maria Joaquina da Cruz. Eles chegam, compram um sítio Calabaço, e lá eles fazem o engenho, e é lá onde nasce a história do Rio Lobo de Macedo, os meninos aí do Lobo de Macedo. Eu vou contar melhor essa história. O Varivá, por exemplo, nasce lá nessa casa, que tinha todas as características do feudo, né? Tinha um engenho, tinha a casa grande, que foi lá onde Quimco Vasco, na volta, quando ele sai corrido da invasão ao coronel Gustavo, que foi malograda, que foi frustrada, ele sai e se hospeda nessa casa do capitão Joaquim Lobo de Macedo, onde a mulher dele, a mulher do capitão Joaquim Lobo de Macedo, era a prima legítima da mulher do Quimco Vasco. Então, quando ele sofre a derrota lá, ele vem de novo por esse mesmo itinerário, chega no Calabaço, fica hospedado na casa grande, onde ele tem os curativos, e os cangaceiros, vários deles, alguns com parte quebrada de dedo, de braço, de perna, recebem os curativos no engenho. Hoje não tem mais engenho, não é, Vicente? Não tem mais não. E a casa também está toda se caracterizada, A casa também está... Mas ainda tem o sótão, ainda o Fernando Pesceiro. Pois é. Quem mora lá hoje, naquela casa? Fernando Lula. Pois é. Quem deu com bote? Pois é, essa história, a gente ainda vai passando os pontos, e aí a gente vai ir na sequência, tá bom? Porque atropela. A gente vai agora, o nosso próximo ponto, na casa de um cidadão chamado Eusébio Tomar de Aqueiro, um figura extremamente importante nesse contexto histórico. Falar algum detalhe lá. Alguma pergunta? Com certeza havia, para os cangaceiros que vão ver por aqui, havia coiteiros na época, pessoas informantes para eles, para eles poderem ter o... pela questão de não conhecer o espaço geográfico. Conheci. Conheci porque Kim Kovásquez, ele morou muito tempo em Aurora, na propriedade do seu primo, Casusa Macedo, Marica Macedo. Então ele era vaqueiro. Kovásquez andava muito nessas estradas aqui, atrás de gado. Ele era tipo machã também, ele matava a gada, batia a gada. Mas ele até nem a topia que descer, né? Que a gente já vai fazer. A gente já vai. E aí ele conhecia muito essa região aqui, sabe? E vários dos cangaceiros que se juntaram ao grupo dele, ele sai de Cariaçu com 50 cangaceiros. E a tropa foi salvar o mundo, a visão apelada das estradas. Então vários foram surgindo das estradas, vindo de Aurora, de outras localidades aqui por perto, e o ponto da estrada. Chegou em torno de 150 lá. A explicação do Calixto, a partir lá do Trevo, sobre o... o itinerário de Quincuvasco, né? Que saiu lá da Sede de São Pedro com 50 homens e desagou no Cento de Lavos com 150 homens, né? Então essa é a segunda parada e o Calixto vai retomar daqui fazendo um arremedozinho da primeira parada que o pessoal da primeira topia perdeu, né? Por favor, Pedro. e só para contextualizar, por exemplo, eu não sei quem era Quincuvasco. Só para introduzir. E os livros ou você vai deixar para depois? É sim, vai ter a conferência lá na Câmara. Ah, então... de 1910, né? Ele saiu de Caririassu, Pico de Arara, na verdade, ainda zona rural de Caririassu à época, hoje já cidade. Na tardezinha, por volta de 5h30 para 6h, com cerca de 50 cangaceiros, ele a cavalo, os cangaceiros a pé e descem a Serra de Caririassu, indo por aquela estrada e passando aqui por essa estrada. O Vasco na frente é cavalo e cerca de outros 50 cangaceiros, a fim de fazer a deposição do coronel Gustavo Augusto Lima, bisavô do atual prefeito, Gustavo Augusto Lima, bisneto, né? Isso em 7 de janeiro de 1910. Essa parada aqui, ela é de extrema importância porque até então não se tinha comentado muito sobre esses personagens que participaram desse evento. Essa deposição de 1910, ela teve muitos braços. Então, muita coisa aconteceu antes dela e muita coisa aconteceu depois dela. Vários eventos violentos de atrito familiar aconteceram depois dessa invasão a Lavros em 1910. E os fatores que motivaram essa invasão foram dois principais. Por um, falava uma cama que só ficou muito comprida essa conversa. Foi uma deposição ocorrida em 1907, aqui em Lavros também, a unão dele, o coronel Honório, e uma outra invasão ocorrida em Aurora em 1908, fogo de Aurora, que acho que a maioria dos personagens... Fogo do Taveiro. Teve o fogo do Taveiro que motivou a invasão da Aurora mais tarde, servido no meio depois. Então, esses dois fatores motivaram essa invasão a 10 e a responsabilidade dessa invasão aqui em Lavros, desse episódio que eu vou para enarrar, foi dos deportados de Aurora, dos que foram corridos de Aurora, junto com os filhos do coronel Honório, que era irmão do coronel Gustavo, mas inimigo politicamente. Então, se juntaram, pagaram aqui o Vasques, pagaram toda a empreita, cangaceiros, cargas de rifles, balas, dinheiro para a viagem e eles chegam aqui nesse local que é o sítio Outeiro de Lavros da Mangabeira. Na época, no que era? Só matar ainda. Sítio Outeiro. Outeiro porque o regiãozinho ali que é um montezinho. Outeiro, uma palavra que está em vez usou hoje, mas é um tipo de monte, de serra, de serrola. Só para falar um pouco sobre a história do sítio Outeiro, por volta de 1862 e 1864, houveram dois grandes surtos de cólera mortos aqui na região. O nosso amigo Heitor escreveu até melhor sobre isso. E morreu muita gente. Só nós, no Bicó, foram mais de 5 mil pessoas. O cara ali foi infestado. E aqui em Lavros morreu muita gente e muita gente foi enterrada aqui, no serrotezinho, que na época chamou-se de autodesbestigoses. A bexiga, chamava de bexigosa as pessoas que morriam. Então, voltando à história de Conto Vasques, ele estaciona aqui por volta de 7 horas da manhã nessa casa aqui, que já existia sem esses alfêndricos, que era de um cidadão chamado Eusébio Tomás de Aquino. Hoje não mora mais ninguém, mora um pessoal parente do meu amigo Alvernos aí, emigrato de Aurora, na década de 80, que compraram essa casa, compraram esse terreno. Mas na época era dos Tomás de Aquino. Eusébio Tomás de Aquino era filho de um cidadão chamado de Raimundo Tomás de Aquino, que era chamado também de velho pendente. E foi o primeiro inimigo da velha Fideralina. Essa briga entre os augustos, entre os filhos de Fideralina, entre Fideralina e as irmãs, ela data de 1876, por causa do pai do dono dessa casa, que era o velho tenente, chamava Raimundo Tomás de Aquino. O marido de Fideralina era mandão em Lavra já, e esse, o pai desse, o dono dessa casa era o presidente da Câmara, na verdade, o vice-presidente da Câmara. E eles entraram sempre em atrito, e num desses atritos ele prometeu que ia dar uma pisa no juiz de direito aqui de lado, o velho tenente Raimundo. E disse que ia dar uma pisa no juiz, e não tinha quem fizesse. E aí a gente mandou chamar um irmão dele, que mora na Vazegrande, Vazegrande é um ciclo, que vem pra ali, uma serra, serra da Vazegrande, de vida de Aurora, e justamente, mandou chamar um irmão dele que era uma fera, era o Quaquim da Vazegrande, o Quaquim Tomás da Vazegrande. Ele veio, reuniram alguns cabras aqui, foram na casa do juiz pra surrar o juiz mesmo. E foi feito isso. E lá ele profanou o juiz, dizendo que ia surrar, só que não conseguiu fazer isso. Mas pegaram o promotor de justiça, botaram um chocalho no pêssego do promotor e saíram desfilando. O juiz, rapaz! Tem alguém que quer reconstituir essa? Se alguém quiser a reconstrução. Mas, enfim, doutor, colocaram o chocalho no pêssego do promotor, saíram com ele, desfilando na rua, na vila de São Vicente das Lavras, e provando que Lavras da Mangabeira era uma comarca difícil de curar. E a partir daí, houve, começou as desavenças no seio da família Augusto de Lavras da Mangabeira. A família que teve o maior período oligárquico em toda a história do Nordeste. Quase 200 anos de mandonismo em uma cidade só. Então, o Major Eusébio, ele é importante porque, depois desse ocorrido de 1910, houve um episódio extremamente triste da história de Lavras e importante do contexto histórico que foi a hecatombe de Lavras que ocorreu no dia 9 de janeiro de 1922. Fruto dessas brigas. E esse homem, o homem dessa casa, morreu nesse episódio. foi um episódio que ficou chamado de hecatombe de Lavras porque, no meio-dia, na Praça da Matriz, começaram a trocar tiros, a queima-roupa, parentes, primos legítimos de um lado, primos legítimos e cunhados do outro lado. Dois grupos de primos legítimos trocando tiro. Morreram três de um lado, ficou baleado um do outro lado. Um dos que morreram foi esse Eusébio, Tomás da Quine. Eusébio era filho de Raimundo Tomás da Quine, casado com Raimunda, Raimunda que era filho de um cidadão chamado de Roldão, Roldão Tamaturgo, figuras importantes aqui da história de Lavras, que eu também aqui. E Eusébio teve uma família grande, nove filhos. O primeiro foi Roldão, Aquino, que era da polícia militar do Estado do Ceará, de Fortaleza, e o último, mais novo, que era Euclides, os únicos que tiveram filhos. Os outros sete filhos de Eusébio e Tomás da Quine morreram solteiros, não tiveram descendência. Esse Raimundo Tomás da Quine, o pai de Eusébio, ele era casado com uma cidadã chamada de Floripes Augusto, que era irmã do Fideralino. O Fideralino teve dez irmãos, eram onze filhos. A segunda filha dos pais do Fideralino, afiamento, era Floripes, que era casado com esse Raimundo Tomás da Quine. Então Raimundo Tomás da Quine era cunhado de Fideralino. E as desavenças políticas começaram a partir daí. E desse casal, Floripes, e o marido dela, que era Raimundo Tomás da Quine, com só dois filhos, o Eusébio, é esse que eu estou falando, e uma cidadã chamada de Josefa Augusta, que casou com um cidadão chamado Alexandre Batista Carvalho, que era chamado também de Aleixo, apelido de Aleixo. E ficou essa família a partir do apelido dele de Aleixo. Existem os Aleixos aqui em Laval? O Aleixo morou nessa casa. Muito bem. Eu queria falar, muito obrigado. E aí desses filhos, teve a mais velha, que era Vicência Augusto Lopes de Oliveira, casado com Antônio Lopes de Oliveira, que é daí que nasce esse Lopes de Oliveira daqui, de Aleixo, desse pessoal do Lopes de Oliveira, vem daqui, dessa família aqui. Certo? Então, foi daqui que Kim Kovásquez manda dois bilhetes. Daqui dessa casa. Daqui dessa casa. Ele escreve dois bilhetes à mão. Ele não, porque ele era analfabeto. Ele escreve... Cadê a Derbal Nogueira? Cadê o Lopes? A Derbal uma vez, uma vez que eu estava me perguntando se eu tinha o sangue de cangaceiro, era porque eu sou calixto. Lembra, Derbal? Mas eu não quero que você tenha a ver com o Manuel é o calixto, lá de Fláveira, que era o cangaceiro do lado, do Soro e tal. E eu disse, nada. Os calixtos, na verdade, mas agora eu tenho uma boa para você que o cara que escreviu os bilhetes de Kim Kovásquez era um cidadão chamado José Lino Simões, o cangaceiro também que andava com ele. Tão quanto ele, bravo e tal. E aí sim tem a ver com a minha família, o Estavares Simões. O Estavares Simões me acusaram da minha descendência mesmo. E aí foi José Lino Simões que escreveu dois bilhetes, telegramas, 30 lápis e foi... mandaram entregar para um cidadão de Assaré que morava aqui, que era morador dele aqui. chamado de Joaquim Vaz de Alencar. Foi ele quem pegou os dois bilhetes e foi para Lavras. Um ele entregou ao coronel Gustavo dizendo, Gustavo, renda-se, está cercado, 150 anos. E o outro para o comandante da força, que era um cidadão chamado de Posidônio Faustino da Silva. Era uma espécie de jagunço ou cangaceiro que naquela época ostentava o título de delegado, que era indicado pelos mandatários, pelos Augustos no caso. E aí para o comandante da força dizia assim, comandante, não tenho nada com autoridade, recolha seu quartel. Está cercado 150 anos, J.M. Vaz assinado por José Lino Simões, que era seu escrevente, porque ele não sabia ler. Só que é interessante se salientar, é importante, e eles vinham andando na madrugada, saíram de lá de tardezinha, vieram chegar aqui de manhã, começou 50 anos e foi se avolumando a tropa até chegar em cerca de 150. E aí ficaram sabendo disso e avisaram ao coronel Gustavo, avisaram ao coronel Gustavo que Lavras ia ser invadida. Ele ficou sabendo disso. Talvez se ele não soubesse disso, ele tinha surpreendido, ele tinha perdido. Mas ele foi avisado antes, montou uma estrincheira, chamou muito policial, chamou muito cabra, cabra da mãe dele, de Fideralina, que guardava muito no citatô e conseguiu bravamente, heroicamente se proteger, se defender. Foi o único caso de deposição ocorrido aqui no sul do Ceará onde o coronel a ser deposto não foi deposto. Todos os outros casos, desde o que aconteceu primeiramente em 1901 até o último, em 1924, que foi em São Paulo para todos os dois, 1925, perdão, por Isaías Arruda, o coronel a ser deposto capitulou, menos o coronel Gustavo Augusto de Montpilar Lamanca. Quantos homens tinham na defensiva? Na defensiva não se tem registro na história. Existe o processo de Quim Cubasso, que a gente estudou. Quim Cubasso foi preso depois e disse à polícia todas as milícias desse ciclo, né? Os dois bilhetes ainda existem. Os dois bilhetes não, mas os dois bilhetes na época foram entregues às várias Marmarcedas por uma cidadã chamada Hilda Ferre Augusto Sucupira, que era filha do coronel, irmã do coronel Raimundo Augusto, irmã do nosso amigo Luiz Carlos, filha do coronel Gustavo. Perdeu, senhor. Por favor, fale sobre o marido de Dona Federa Lima. Dona Federa Lima, o marido dela. Pronto, o marido dela era Idelfonso Corrê Lima, Corrê Lima de Vaz Alegre, já era lá do fundiário, já casa com ela um patrimônio de terras, enfim, de poderio econômico, financeiro. Quem era da família Augusto? Era ele ou ele? Não existia a família Augusto em Lauras. A família Augusto de Lauras. Eu vou falar sobre isso, essa parte lá na Câmara. Sobre a origem dos Augustos, que veio dos Oliveira Banhos, do Icó, de descendência holandesa, de descendência de João Carlos Augusto, de One House e de Gravemburgo, que foi o marquês da Aracate, que foi o segundo governador dessa província. Eu estava deixando para falar lá, já falei aqui. Vamos só fazer uma foto aqui que o local é propício. quim, aqui. Vem por aqui. Vem bomba atrás de mim Bora Bacete Bora Vem com a rua Rua do Rio Essa rua aqui Que é também chamada Rua do Vigário Hoje é a Rua Messando do Alguinhar Era também chamada Rua do Meio Porque atrás dela Era a principal rua Uma das principais Rua de Lavas Era a Rua Grande Ou também chamada Rua do Cortiço Porque existe a residência de Federalina Entrelaçada com várias outras residências Dos seus filhos E no fundo dessas casas Tinha várias portas Gente da família E era muito grande Ficou cortiço por causa disso Parecia um chame de abelha A gente vai entrar por ela agora Nosso percurso agora Para quem estava acostumado a andar de carro Vai só a pé mesmo agora E Para andar só aqui Essa rua atrás Que era a Rua Grande na época Depois vamos na casa de Federalina Que era a casa também do seu filho Coronel Francisco Augusto Corrêa Lima Irmão do Coronel Gustavo Inimido politicamente dele Foi lá onde os cangaceiros Quebraram a porta da frente da casa Arrombaram coice de ríferes Entraram e travaram o tiroteio Começou por volta de oito às nove da manhã Que foi até às cinco horas da tarde Então Da posição onde eles começaram a atirar Era mais ou menos quase que em linha reta Da Rua do Alto Que é a outra casa do nosso último ponto Nossa última parada Que é a casa do coronel Gustavo Que depois ficou pro seu filho Raimundo Augusto Hoje Luiz Carlos filho dele Chamado também de chalé de Raimundo Augusto Que vai ser nossa última parada Então por aqui Veio o exército Vai por essa rua A gente vai fazer justamente o perfil que eles fizeram Vamos, vamos acabar na cama né Vamos, vamos acabar na cama Todo mundo a pé Vou deixar aqui Toca tudo Por favor, fecha a mão A Derbal tava ali Contratando ali Pra fazer um treinamento De um filme dele Pra... Pra... Pra botar um chucalho Do... Do promotor Como deu... Como deu... Vai ter real Vai ter real Não, esse é a Derbal Tem... Tem... Tem coisa Desistrando tudo Descapa nada hein Ei, ei, ei Ai que eu to dizendo Eu to dizendo Eu to dizendo Para a Irmundo de onde vai a Derbal aí Tá marcando aí Pra um treinamento aí Pra botar um chucalho Do... Do pescoço do promotor Rapaz... Não... 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 Conseguiu chocar no... Tá aqui né Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Eu não falei Eu não disse Esse... 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 Esse é o mais fraco que tem esse aí É... É, mas vamos deixar o Gui... O Gui... O Gui geralmente vai na frente né Vocês estão... Rua do Tabuleiro Rua do Cortiço Rua do Tabuleiro Era muito alta as calçadas As calçadas aqui Isso foi depois do Coronel Gustavo O neto do Coronel Gustavo O Gustavo foi prefeito E rebaixou essas calçadas E ficou muito bom para bêbado Na época eram as calçadas todas desiguais E depois era a festa Era Rua do Tabuleiro Rua do Cortiço Rua Grande Hoje Rua Major Ida Alfonso Em homenagem a Ida Alfonso Correia Lina Marido do Fideralino Quando os cangaceiros vieram Eles entraram por essa rua E aqui eles arrombaram a ponta Na lateral dessa casa A coice e de rio Além do Fideralino que morava no Tatu Mas vinha para a cidade Morava o filho dela chamado Coronel Francisco Augusto Correia Lina Um dos doze filhos Do Fideralino que também exerceu Diversos cargos políticos Aqui em Lavos Que foi prefeito Enfim Teve uma prole muito grande Casou duas vezes Teve seis filhos Dentre eles A pintora Sinhada Mora Que foi talvez a mais famosa Uma das pinturas mais famosas deste país Vencida no mundo todo Pelas suas pintoras Sinhada Mora Marcial E ele Enfim O Coronel Francisco Diz isso Diz isso no alto de inquérito Quando o Kim Kovács foi preso Aqui nessa cadeia aqui de lá Você passou um dia preso O juiz Na época Alfredo Oliveira Que Não sei se tem alguém aqui Da Paraíba de Patos O primeiro bispo de Patos Era o bispo Dom Expedito Eduardo Era o filho deste juízo aí Alfredo na época Quando eu chamo o Coronel Francisco Para depor O Coronel Francisco explicou bem direitinho Cerca de doze cangaceiros Adentraram a minha casa Com coices E rifles Quebraram a porta De minha casa Travaram um tiroteio Que durou mais de oito horas Onde propalavam Matar o Coronel Gustavo Meu irmão Mas meio inimigo Então eles subiram Para um pavimento superior E dali Na época não existia essas casas De trás Essa rua que a gente vai agora Não existia E foi tipo um tiroteio Quase que na vertical Eram os cangaceiros Do Coronel Gustavo Na defesa Junto com os policiais de lá E os cangaceiros daqui E eles aproveitaram Alguns cangaceiros Para fazer saques E roubos Em algumas dessas casas Existiu uma grande discussão Que foi publicada No jornal O Rebado De Juazeiro Que foi um jornal Que circulou de 1909 A 1911 Pelo Padre Alencafechoto Sobre esses roubos Na verdade O Padre Alencafechoto Quis atribuir Esse crime Esse atentado Que alava Aos coronéis do Crato Aqui depois foi Foi desmistificado Porque o próprio químico Falou a verdade a respeito Dos principais motivos Desse ataque E aí Nesse Nesse jornal O Padre Alencafechoto O Padre Alencafechoto Disse que roubaram Muita gente em Lavras Roubaram muita gente Em Carilhaçu Depois que eles chegaram lá Na volta Mas isso é desmistificado Mas Na verdade o que aconteceu Foram seis saques Seis roubos Há seis casas aqui O Padre Alencafechoto Do Coronel Francisco O Coronel Francisco Levaram cerca de um ponto de réis E nas demais casas Entre cento e cinquenta e duzentos réis Fomos prédios contabilizados A cada pessoa Duzentos mil réis Dizentos mil réis Entre cento e cinquenta mil e duzentos mil réis E mais aqui na casa do Coronel Francisco Foi um ponto de réis Então teve esse tiroteio Porque ele começou por volta De oito, nove da manhã E chegou até cinco horas da tarde O que foi que acabou esse tiroteio? Acabou porque O plano de Quinto Vastos Ele foi mal feito Na deposição Naquela época Naqueles moldes Por cento e cinquenta vingaceiros Era pouco Na deposição do Coronel Totonho Leite de Aurora Por exemplo Concorreram seis centos Na do Coronel Honório Que aconteceu em 1907 Em Lavras também Foram quatro centos E ele tirou cento e cinquenta E achando que ia pegar O Coronel Gustavo Sobrevenido Então foi um dos motivos Dessa questão da falta Do planejamento A munição pouca O cansaço físico Eles já chegaram esgotados Aqui em Lavras Ou seja, você percorrer Cinquenta e cinco quilômetros Pra pé Com munição pesada Andando cerca de uma Uma lego por hora Cem quilômetros por hora Era um rojão Muito grande mesmo Então O Coronel Gustavo Municiado Ia receber Do ICOL Reforço Policial Estava vindo muita gente De tosse De oitenta e poucas Praças E a notícia Correu nos ouvidos Dos cangaceiros E Vacilandim Bateu em retirada Pelo mesmo local Que ele chegou Mesmo percurso Então foi um erro De logística Erro de logística Muito bem A investida A investida Cento e cinquenta cangaceiros Poucos cangaceiros Cansados A pé pelo percurso Mal distribuídos Munição A munição foi fornecida Por Idel Francinho Filho de Honório Sobrinho do Coronel Gustavo Inimigo Inimigo do Coronel Gustavo Por causa da represália Da vingança Que aconteceu em 1907 Vamos falar na Câmara né E Os deportados de Aurora Os Leites de Aurora Os Gonçalves Ferreira de Aurora E os Torpatro de Aurora Foram deportados Sabe o que é contado abaixo Dessa invasão aqui Não entendi Tentei um Abaixo Se morreram Só morreu um Sim Morreu um Do grupo do Coronel Gustavo Só morreu E o delegado Só o delegado Só ele Cossidonio Faustino Coisa de impressão Só morreu ele E de quinto vaso Alguns levaram tiros Foram tratados lá Na Casa Grande do Calabaço E só isso Alguns quebraram dedos Outros com um pé no braço Só isso Não teve morte Por incrível que parece Oito horas de tiroteio Uma manhã e uma tarde de tiroteio E morreu uma pessoa E morreu uma pessoa Então basicamente Foi isso mesmo A gente agora vai subir Essa ruazinha E vai ver lá A Casa do Coronel Gustavo E onde foi A defesa De onde foi Que ele é esse motivo De muitouda Assim Maintenant Oração O Processo Ela virou A turma Essa ruiz Qu Ephesim Essa ruiz Essa ruiz Apa O Guia já está na frente. 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 O Guia já está na frente.